Música Bem vindos pensadoras e pensadores ao guia completo da germinação de sementes. Depois que você vê esse vídeo, você vai conseguir germinar qualquer semente na sua casa. Não é incrível? Então já aproveita, curte o vídeo aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aí você nunca mais perde os vídeos novos do canal pensando ao contrário. E eu já queria te explicar que germinar sementes é super importante. É porque as sementes elas contém uma substância que não facilita muito a nossa digestão, que dá problema digestivo nas pessoas. É por isso que muitas pessoas tem gases quando elas comem um excesso de sementes. É o ácido fítico. E quando você consegue germinar as sementes, você tira esse ácido fítico e você consegue aproveitar muito mais dos nutrientes das suas sementes. Não é demais? Então vem ver esse vídeo até o fim, aí você vai se tornar um expert em germinação de sementes. Bora pensar ao contrário. Bem, nesse guia aqui, eu resolvi escolher pra germinar a lentilha, a linhaça que tá no meio e o trigo. Mas os princípios de germinação que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui hoje, eles valem pra qualquer tipo de semente que você possa germinar em todo o planeta Terra. Só a linhaça que é um pouquinho diferente. A linhaça, ela vai ser germinada como a chia, por exemplo. Então aí, se você ver esse vídeo completo, você vai conseguir germinar qualquer coisa. E vamos começar. Pra começar, eu vou te ensinar a fazer germinação no pote de vidro. Você pode germinar de várias outras maneiras, tá? Mas eu acho que no pote é muito mais fácil, é prático. E também, você pode germinar em pequenos espaços também. Se você mora em apartamento, você consegue germinar também. E claro que eu queria te dizer que esse pote, ele tem 500ml e o pote pra germinação, ele vende na loja online, pensando ao contrário. Você sabe, né? Que a loja, pensando ao contrário, tem vários produtos naturais e sustentáveis. Mas você pode reutilizar um pote de vidro também, não precisa ser o da loja, tá? E primeiro de tudo, o nosso pote ali, ele já está arrumadíssimo. Agora, eu vou começar colocando as minhas sementes dentro do pote. Posso colocar a quantidade que eu quiser de semente? Não, não pode, porque a semente, ela vai inchar, ela vai germinar, vai criar raiz, então ela vai expandir. Você precisa colocar pouca semente. Eu geralmente coloco duas colheres de sopa no máximo de semente por pote. E depois que você faz isso, agora vem a hora de acordar a semente. Porque, lembra, né? As nossas sementes, geralmente, elas estão desidratadas. Você tem que hidratar a semente novamente. Então, o que você vai fazer? Pode ser que você vai preencher cada pote até a metade com água filtrada. Pode ser também uma água solar. E aí, você vai aguardar de 8 a 12 horas. Mas antes, você precisa cobrir os seus potes pra proteger de poeira, de inseto. E claro, cubra com um pano respirável, porque aí vai passar oxigênio. Esses paninhos aqui, eles são próprios pra germinação. Eles também vêm ali na loja. E eles vêm com um elástico, que é o kit germinação da loja Pensando ao Contrário. Claro, novamente, você pode usar o paninho que você quiser. Mas pra fazer sua vida muito mais prática, a gente criou esse kit germinação. E o elástico, ainda por cima, ele se adequa ao tamanho do bocal do seu pote. Do pote que você quiser. Então, isso aqui é legal também. É um elástico próprio pra você fazer sua germinação em diferentes potes, né? De diferentes tamanhos. Então, eu começo cobrindo todos os meus potes. Porque eles vão ficar aí de 8 a 12 horas, tá? Não precisa ser exato o tempo, tá? Porque muita gente fica, ah, mas passou de 8 horas, não vai dar certo? Não, pode até ser 12 horas, tá valendo, tá? Aqui, já se passaram 8 horas. As sementes já estão hidratadas. Você notou que elas aumentaram de tamanho? Por isso que eu te falei, você não pode colocar um excesso de semente. Porque vai aumentar de tamanho. As sementes precisam de espaço pra germinar. Então, o que você vai fazer? Que agora, você vai escorrer toda essa água. Camila, posso beber essa água? Posso reaproveitar essa água? Não pode, porque essa água, ela está super rica em ácido fítico, em fitatos. Ela vai te causar indigestão se você beber essa água. Camila, eu sempre bebo essa água, não me causa dor de estômago. Sim, em algumas pessoas não vai causar dor de estômago, tá? Mas na maioria vai causar dor de estômago. Então, não beba essa água. Descarte a água. Lave bem o pote pra tirar toda essa água com ácido fítico. E depois, coloque de novo suas sementes no pote, sem água dessa vez, tá? Coloque de novo o seu paninho respirável com elástico. E claro que você vai ter aquela dúvida. Ué, mas e a linhaça? Eu sei que a linhaça, ela cria uma baba, né? O que eu faço nesse caso? Nesse caso, você vai manter a baba. Você só vai escorrer a água excedente, que nem eu fiz aqui. E todo esse gel da linhaça, você vai manter. Esse gel, ele é muito benéfico pra saúde. Porque ele é super rico em fibras solúveis. Ele é um alimento pré-biótico. Ele vai ajudar a sua microbiota intestinal. Então, aqui eu já cobri os meus dois potes. O de lentilha e o de trigo. O do meio e o de linhaça. Eu já vou explicar o que vai acontecer. E eu tenho dois potes brancos aqui na frente. Porque eu preciso te dizer. Depois que você já escorreu toda essa água com ácido fítico, as sementes já estão acordadas, já estão devidamente hidratadas. Agora, o que você tem que fazer é virar o pote de ponta cabeça a 45 graus e deixá-lo ali. E tem um potinho embaixo. Porque o que vai acontecer? Vai escorrer água. Vai escorrer o excesso de água que ainda tem nas sementes. É super importante que você vire os potes, tá? E também espalhe bem as sementes dentro do pote. Porque aí não vai ficar excesso de água que vai poder fazer as sementes apodrecerem. Cuidado, tá? É muito importante que não fique com excesso de água. Então, deixe eles ali, devidamente, a 45 graus, escorrendo. E no caso da linhaça, a linhaça já está pronta para ser consumida. O processo de germinação da linhaça já começou a ocorrer. Então, você já pode consumir a sua linhaça. Em vitaminas, você pode também colocar no seu suco verde. Você pode colocar um pouquinho no seu iogurte vegano. Do jeito que você quiser, tá? Claro que aí você vai me perguntar, ué, mas eu não estou vendo nenhum broto, nenhuma raiz. É porque isso ainda não ocorreu. Para você ter um broto de linhaça, aí eu preciso fazer outro vídeo para você. Porque é muito mais complicado. Mas essa fase é suficiente e serve para a chia também. Já no caso da lentilha e do trigo e de todas as outras sementes, você vai cobrir com um pano para deixar escuro o ambiente, né? Porque a semente, ela germina na terra, né? Que é um ambiente escuro. Você vai aguardar 8 horas, pode ser de 8 a 12 horas, não precisa ser exato. Você viu o tanto de água que escorreu? Parecia que não tinha água, né? Mas tem água ali. Então, agora eu vou dar uma checada, vou ver. Tem algumas que já começaram a germinar. E aí eu dou uma regada nas minhas sementes. Vou fazer isso com o trigo também. Você pode regar com um spray, com água filtrada. Você pode jogar um pouquinho de água filtrada. E depois coar com um coador o excesso de água. Aí você coloca o pano de novo. Você vai virar novamente a 45 graus. Aqui você viu que eu limpei o meu potinho de novo. É para não ficar aquela água ali parada, tá? Eu estou espalhando as minhas sementes dentro do pote. Vou fazer a mesma coisa com o trigo, molho. E claro que eu vou fazer isso de 8 em 8 horas. Então eu vou lá, de manhã, rego. De noite, rego. De novo. De manhã, rego. De noite, rego. Vou fazendo isso até que as minhas sementes, elas vão começar a brotar. E você vai começar a ver raízes. É muito legal. Se você fizer isso a sua primeira vez, você vai adorar. Sempre cubro os potes. E olha só. Aqui já se passaram dois dias. Eu estou regando assim, sem parar, por dois dias. Olha só. Já tem raiz a nossa lentilha. Ela já está brotando. E no caso do trigo, eu também consigo ver isso. Tá vendo? O trigo está sensacional, né? Está cheio de raízes. No caso da lentilha, nem todas as lentilhas brotaram. Isso é importante. Você tem que esperar mais ou menos 50% de brotos, tá? Se tiver menos do que isso, aguarda um pouco mais. Eu, no caso da lentilha, eu aguardei. No caso do trigo, está perfeito. Olha que lindo esse trigo. É maravilhoso, não é? Quando a gente faz essas coisas em casa, a gente vê como que é linda a vida no planeta Terra, né? Então, o que eu faço com esses brotos de trigo que já estão prontos? A lentilha eu reservei para mais um dia, mas o trigo eu vou colocar em um pote. E você viu que todas elas estão super intricadas umas nas outras. É por isso que você não pode simplesmente colocar um monte de semente dentro do pote, porque vai ficar tudo muito intrincado e elas podem morrer. Então, você coloca em um pote de vidro, você leva à geladeira e elas duram até uns 4 dias. É que nem com um broto de alfafa. É a mesma coisa, você pode colocar na salada, você pode bater na sua vitamina, pode bater no seu suco verde, do jeito que você quiser. Isso é que é legal. E claro que aqui eu resolvi colocar na minha salada. Você nem precisa temperar. Se você não está acostumado ou acostumado a temperar a salada, você nem precisa temperar. Porque fica sensacional. Realmente você vai adorar o gosto de brotos. E é super saudável. Não tem ácido fítico, como eu falei. E você vai aproveitar ainda mais os benefícios das sementes depois que você aprender a germinar. E vale para todo tipo de sementes. E agora está na hora principal do vídeo. Aquela hora que eu vou experimentar com você. Bora experimentar esses brotos de trigo com o tomate. A minha salada não está temperada. Eu vou experimentar ao natural. Vamos ver. Vamos ver. Super interessante. Porque os brotos estão super macios. Como você viu, eu não cozinhei a semente do trigo. Isso aqui é incrível. Você não precisa cozinhar várias sementes se você germinar as sementes. Essa aqui é uma técnica da alimentação viva. As pessoas que são adeptas da alimentação viva comem várias sementes. Mas elas germinam as sementes antes. E aí elas podem aproveitar de vários benefícios das sementes. Não é demais? Eu espero que você tenha gostado desse super guia da germinação de sementes. Eu queria te lembrar que lá no Clube dos Pensadores tem uma postagem com guia. Com várias e várias sementes que você pode germinar na sua casa. Então o que você está esperando para virar membro do Clube dos Pensadores? Você recebe conteúdo exclusivo e você ainda apoia o canal Pensando Ao Contrário. Não é demais? A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.